E agora é a hora da sua participação com o Gazap. Hoje a denúncia vem da Zona Oeste aqui de São Paulo. Olá, boa tarde. O José Benedito Guimarães reclama da quantidade de buracos em uma das principais avenidas ali na Vila Lajeado. Detalhe, os buracos estão bem na faixa exclusiva de ônibus. Isso aqui é mais ou menos 350 metros do outro de baixo lá, corredor de ônibus. Eu fiz pedido há mais ou menos quase dois meses para tapar os buracos. Não apareceu ninguém até hoje. Se você também tiver uma denúncia parecida com a do José, grave um vídeo e mande aqui para a gente. Mas não se esqueça de fazer a gravação com o celular na posição horizontal. Se tiver qualquer dúvida, o passo a passo está no nosso site. Mas o número você já conhece. É 11 aqui de São Paulo, 991616121. Então, participe!